Na manhã deste sábado, dia 18 de maio, por volta das 10h30 da manhã, ocorreu um incidente em uma quadra de esportes em Barra Grande, no Piauí, na qual duas pessoas foram baleadas. De acordo com relatos, dois homens armados chegaram ao local e dispararam várias vezes, atingindo Igor Veras, de 26 anos, e Luan Vito Alves Freitas. Após o tiroteio, os atiradores fugiram e as vítimas foram levadas para o Hospital Estadual de Seu Arco Verde, em Parnaíba, para receber atendimento médico. As autoridades enviaram reforços policiais para tentar capturar os suspeitos, pois há suspeitas de que este incidente esteja relacionado com atividades de facções criminosas, que buscam dominar a região, especialmente após um duplo homicídio registrado na mesma área, no dia 17 deste mês. As autoridades enviaram reforços policiais para o Hospital Estadual de Seu Arco Verde, em Parnaíba, 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 em Parnaíba. Obrigado.